Rússia enviará nave à ISS em fevereiro para trazer tripulação à Terra à cápsula Soyuz MS-22, atualmente acoplada à ISS. Registrou um espetacular vazamento de líquido de refrigeração em meados de dezembro. As imagens mostraram um jato de partículas saindo da parte traseira do veículo, AFP. A AFP lançamento de foguete da VAR de Orbit falha e frustra ambições do Reino Unido na corrida espacial. NASA encontra novo planeta que pode ser habitável. Essas são as novidades desse episódio. Fique comigo até o final que é isso que vamos ver no vídeo de hoje, mas antes disso peço que inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sino de notificações. Para você ser avisado sempre que fizemos vídeos novos, seja muito bem-vindo ao canal Tudo Sabe, agora sem mais delongas, e bora para o vídeo. A Rússia enviará uma nave Soyuz para a Estação Espacial Internacional, ISS, na sigla em inglês, em 20 de fevereiro, para trazer três astronautas à Terra. Dois russos e um americano, depois que a cápsula que deveria transportá-lo sofreu danos. A cápsula Soyuz MS-22, atualmente acoplada à ISS, registrou um espetacular vazamento de líquido de refrigeração em meados de dezembro. As imagens mostraram um jato de partículas saindo da parte traseira do veículo. A agência espacial russa, Roscosmos, considerou que o estado do equipamento era muito duvidoso para trazer de volta os astronautas russos Sergei Prokopiel e Dmitry Petelin e o americano Frank Rubio. Por isso, decidiu enviar outra espaçonave, a Soyuz MS-23. A cápsula será lançada em 20 de fevereiro de 2023 sem passageiros, mas com material, informou a Roscosmos em um comunicado. Inicialmente a decolagem desta nave estava prevista para acontecer em 16 de março para levar outros três passageiros para a ISS. A data de retorno dos dois tripulantes russos e do americano, originalmente marcada para 28 de março, não foi anunciada, mas sua missão foi prolongada, disse a Roscosmos. A cápsula danificada voltará para a terra sem passageiros, segundo a mesma fonte. A agência russa não descarta a possibilidade de usar a nave para transportar tripulantes no caso de uma situação particularmente crítica a bordo da ISS. Hoje, há sete pessoas na ISS. Sem contar com o MS-22 danificado, resta apenas um veículo de resgate, com capacidade para transportar quatro pessoas, se for necessário fazer uma retirada do grupo. Possível microimpacto à ISS é um dos poucos setores em que Rússia e Estados Unidos ainda cooperam. Após o início da ofensiva russa na Ucrânia em 24 de fevereiro do ano passado e as sanções ocidentais que se seguiram ao conflito. No mês passado, o diretor da Roscosmos, Yuri Borisov, agradeceu aos americanos pela solidariedade a bordo da ISS, que nos estenderam a mão para ajudar, no momento em que as relações bilaterais estão em seu pior nível. A ISS foi lançada em 1998, durante um período de colaboração entre Moscou e Washington, após a corrida espacial entre os dois países durante a Guerra Fria. Para Vitaly Gorov, especialista russo em questões espaciais, as decisões anunciadas hoje pela Roscosmos são ótimas para garantir a segurança da tripulação e minimizar, no programa espacial, os danos infligidos. Uma avaliação inicial das causas do vazamento do líquido de refrigeração em meados de dezembro mencionou possíveis rupturas causadas por pequenos meteoritos de origem natural, detritos artificiais em órbita ou uma avaria material. A Roscosmos descartou nesta quarta-feira qualquer problema mecânico e confirmou que o vazamento foi causado pelo impacto de um micrometeorito. Segundo a agência russa, este golpe provocou uma perfuração de menos de um milímetro de diâmetro em um tubo de refrigeração. Este incidente voltou a pôr em xeque a qualidade dos sistemas russos considerados confiáveis, mas cada vez mais obsoletos. Vários problemas técnicos, assim como escândalos de corrupção, mancharam a reputação do setor espacial de Moscou nos últimos anos, que rivaliza com os avanços de Washington. Lançamento de foguete da VAR de Orbit falha e frustra ambições do Reino Unido na corrida espacial Launcher One, da empresa do bilionário Richard Branson. Apresentou uma anomalia e não conseguiu atingir a órbita planejada o lançamento de satélites pela VAR de Orbit, que deveria ter sido a primeira missão espacial lançada a partir do Reino Unido, falhou, desferindo um golpe em sua tentativa de se juntar às fileiras de nações que se aventuram em projetos e viagens aeroespaciais e derrubando as ações da empresa do bilionário britânico Richard Branson. O foguete Launcher One, lançado do Boeing 747 modificado chamado Cosmic Girl, sofreu um mal funcionamento no meio da missão e não chegou à órbita da Terra, como previsto, levando à perda de sua carga útil de nove satélites. A falha foi anunciada pela VAR de em um post no Twitter. Mais tarde, a empresa anunciou que o avião Boeing 747 modificado chamado Cosmic Girl regressou em segurança ao aeroporto de Nevkwai, na Cornualha, no sudoeste do Reino Unido, com a tripulação a bordo. O 747 Cosmic Girl, modificado decolou do espaçaporte Corval, um consórcio que inclui a VAR de Orbit e a Agência Espacial do Reino Unido, às 22 horas e 2, hora local, carregando o foguete Launcher One, de 21 metros, sob sua asa. A uma altitude de aproximadamente 35 mil pés, o Launcher One foi disparado, momento em que a missão parecia destinada ao sucesso. Depois de se separar da aeronave, o foguete acionou seus motores, tornou-se hipersônico e alcançou o espaço, onde se separou e acionou os propulsores de segundo estágio, informou a empresa com sede em Long Beach, na Califórnia. Em algum momento durante o disparo do motor de segundo estágio do foguete e com este viajando a uma velocidade de mais de 11 mil milhas por hora, o sistema experimentou uma anomalia, encerrando a missão prematuramente, afirmou a empresa. Embora as missões espaciais fracassadas não sejam incomuns, o resultado infeliz do empreendimento do Reino Unido carrega um peso adicional, após a fanfarra patriótica associada a colocar a Grã-Bretanha, um líder mundial em produção de satélites, mas sem capacidade de lançamento no mapa espacial. Para a VAR de Orbit, a falha representa um revés material, com as ações caindo até 27% nas negociações pré-mercado dos Estados Unidos. Revisando os cálculos, Ian Annette, vice-diretor executivo da Agência Espacial do Reino Unido, disse à BBC que a VAR de realizaria uma revisão completa dos dados nos próximos dias para determinar exatamente o que deu errado. Os planos do Reino Unido para outro lançamento nos próximos 12 meses permanecem intactos, disse Anette, seja da Cornualha ou de outra das sete plataformas espaciais planejadas, entre elas um centro de lançamento vertical nas Ilhas Shetland, na Escócia. A missão fracassada, batizada de Start Me Up em homenagem à música dos Rolling Stones, transportou satélites para sete clientes, incluindo um número para empresas do Reino Unido, uma missão militar Estados Unidos-Reino Unido e o primeiro orbitador de Oman. A implantação de pequenos satélites surgiu em meio ao esforço para criar novas megaconstelações para comunicações de banda larga. Lançamentos globais, muitos deles por empresas privadas como a Space X, de Elon Musk, triplicaram para 1.700 satélites por ano desde 2012 e devem dobrar novamente até 2030, de acordo com a Agência Espacial do Reino Unido. A VAR de Orbit havia suspendido os planos para um lançamento antes do Natal em meio a obstáculos de última hora, mas conseguiu realizar a missão na primeira de várias novas janelas espaciais que estabeleceu. A confusão surgiu depois que a VAR de Orbit tweetou prematuramente que o lançamento havia atingido a órbita. No entanto, mais tarde, disse que ocorreu uma anomalia que impediu o foguete de atingir a órbita e excluiu o Twitter inicial. A VAR de Orbit disse em um comunicado que a missão, no entanto, representa um importante passo à frente. Além do chamado lançamento horizontal tentado na segunda-feira do espacoporte Corval em Nevkwai, sudoeste da Inglaterra. Duas bases escocesas também estão comprometidas com decolagens verticais no estilo cabo canaveral até o fim do ano. Enquanto três outros locais do Reino Unido estão buscando o aval para lançamentos horizontais. O lançamento de segunda-feira foi a sexta tentativa da VAR de Orbit de alcançar a órbita e a segunda falha em voo. Até agora, a empresa realizou lançamentos com sucesso quatro vezes a partir do deserto de Mojave, na Califórnia. NASA encontra novo planeta que pode ser habitável. Este é o segundo planeta com tamanho semelhante ao da Terra do sistema planetário, segundo a agência americana, gostou? Isso é tudo pessoal, peço que inscreva-se no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo.